Rapaz, como é que não fica? Qual é o nome do senhor? É Abinildo. O senhor é de onde, Abinildo? Petrolina. Petrolina. Vinha carregado de quê? Vinha seco? Só com a... Olá, internauta do Café com Notícias. Estamos na BR-428, nesse momento. Um caminhão carregado aí com frutas. Acaba de pegar fogo. Nesse momento, nossa equipe chega no local. E, inclusive, o Corpo Bombeiro já por aqui. Vamos entrar em detalhes dessa informação agora. Bom, portanto, aí o pessoal do Corpo Bombeiro já faz aqui o... o serviço, né, de apagar o fogo dessa carreta. Aqui na BR-BR continua interditada nesse momento. Isso é a movimentação por aqui. Cabine praticamente destruída aí do caminhão. Vamos tentar aqui saber o que aconteceu, né, infelizmente. O senhor é o motorista, cidadão? Tá aqui o motorista aqui pra... falar um pouquinho. Ele tá um pouco nervoso, né, cidadão? Rapaz, como é que não fica? Qual é o nome do senhor? É a Benildo. O senhor é de onde, a Benildo? Petrolina. Petrolina. Vinha carregado de quê? Vinha seco? Só com as caixas. Só com as caixas, né? Foi freio, foi? Não. Instalação. Instalação? Eu vinha descendo aqui quando acendeu a luz do painel do balão. Aí quando eu fui pro acostamento, aí que saiu o fumaceiro do painel. Quando eu levantei a tampa do fuzil, já tava o fogão. E foi, rapaz? Aí chegou os meninos, a gente apagou a primeira vez. Fiquei conversando que eles saíram, tava só o fumaceiro. Aí eu vim pro fundo do carro aqui, quando eu olho pra lá, tava o fumaceiro de novo. Quando eu voltei, que eu abri a porta... Foi rápido, né? Foi rápido. Prejuízo material, mas o importante tá bem, né? Graças a Deus. Tá aí, pessoal. O Corpo Bombeiros ainda terminou. Olha só como ficou, rapaz. Praticamente destruída, né? O caminhão. Uma carreta, né? Ele vinha vazio. Tá vindo aí pra Petrolina. E essa é a situação. Trânsito continua parado aqui no local. Continuou lento, né? Nossa equipe de plantão aqui na BR-428, entre Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande.